Fala família do canal Oficina Garagem, tudo bem com vocês? Família, hoje estamos começando a aula de número 19 do curso de solda. E hoje é a última aula falando sobre a MIG sem gás. Então meus queridos, vamos agora fazer a última aula. Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre MIG sem gás, pode fazer a pergunta que vocês quiserem, mesmo que no curso estejamos falando de MIG, se estiver falando de TIG, não tem problema. Assim como algumas pessoas falaram, Fábio, eu ainda posso fazer perguntas sobre MMA, ele todo revestido? Pode meus queridos, esse canal é nosso, pode fazer a pergunta que você quiser. Tá ok meus queridão? Então vamos lá e vamos começar a nossa última aula da MIG sem gás. Nessa última aula, vamos finalizar com esse equipamento, a MIG 150 da BR, agradecer mais uma vez o Flávio da V8 por ter nos concedido esse equipamento para fazer as aulas e também para fazer o teste. Então meus queridos, para finalizar com esse equipamento, o que eu quero falar para vocês sobre ela? Deixar claro para vocês a ficha técnica dela, que é um equipamento 220 volts, essa daqui porque a minha região só tem 220. Lembrando vocês, meus queridos, que tem esse equipamento em 110 volts também, tá? É um equipamento que solda em corrente alternada, é um equipamento que tem um ciclo de trabalho no qual ele tem nessa etiqueta, você sempre tem que respeitar o ciclo de trabalho, seja qual for o equipamento. Então aqui o que ele nos informa? Nessa etiqueta ele vai te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o equipamento, tá? Ele vai te mostrar que ela trabalha na frequência de 60 hertz, ela vai te falar aqui que o ciclo de trabalho dela em 130 amperes é de 10%, vai falar que o ciclo de trabalho a 90 amperes é em 20% e que em 55 amperes, que praticamente é no mínimo a 60%. Esse 60%, o que que é? Você trabalha 6 minutos, descansa 4, como eu já expliquei para vocês sobre ciclo de trabalho. Então, meus queridos, é um equipamento que cabe rolo até de 1 kg de arame, ela não cabe rolos maiores, apenas de 1 kg. Você tem a opção de comprar os arames mais baratinhos, que geram em torno de R$35, R$38 no mercado livre, tem os arames da V8 mesmo, vendendo lá, que está aproximadamente R$60 cada rolo, R$60, R$58 aproximadamente cada um. E você tem uns importados, que vem com uma bandeirinha americana, que são uns arames um pouco mais caros, de R$70 até R$80, tá? Vale a pena pesquisar, meus queridos. E quando vocês forem comprar, caso você já tenha essa máquina ou queira adquirir, lembrando que o arame não é barato. Então, às vezes você olha uns pacotes no Mercado Livre, tá? Fica a dica para vocês. Às vezes vendendo 3 rolos de arame com frete grátis, com tal valor. Às vezes reduz o valor do rolo, porque você está comprando em maior quantidade. Eu já vi também um pacote lá de 5 rolos de arame, que você ganhava o frete, e aí o rolo de R$65 caía para R$50 cada um. Então, meus queridos, vale a pena você avaliar o seu bolso, avaliar se vale a pena para você comprar. Tá ok, meus queridos? Então, esse equipamento é um equipamento muito simples de usar. Vocês viram que é só você ligar. Aprendeu regular? Você solda, solda a chapa fina, solda a chapa média, solda a chapa grossa até 6 milímetros. Você vai falar assim, Fábio, aí 10 milímetros eu consigo soldar? Claro que você consegue. Se você fizer o chanfro na peça, como eu já ensinei em aulas anteriores, vir fazendo um cordão na amperagem máxima dentro, depois você limpar, tirar toda a escória, aquela casquinha que forma, e vir fazendo um outro cordão por cima, virar ela e fazer o mesmo do outro lado, claro que você solda a 10 milímetros, mas é sua habilidade que está vogando. Mas o equipamento é indicado para chapas até 6 milímetros, não esqueçam disso. Mas o ideal, pessoal, eu recomendo esse equipamento para funilaria e para serralheria de chapa fina, solda a lambriu, chapa 20, chapa 22, então eu recomendo esse equipamento para esse tipo de coisa. Tá ok, meus queridos? Então vamos encerrar agora sobre ela e vamos agora falar, como eu prometi na última aula, ensinar vocês a regular esse equipamento, que é a MIG 130, para quem já tem ela ou quer adquirir, vou ensinar vocês a regularem ela agora. Falando agora para vocês desse equipamento, essa linha aqui é da Nagano, mas lembre-se, pessoal, lá na China eles vendem esse equipamento, tá? Isso para qualquer um que queira comprar. Eles vão lá e vendem. O que alguns importadores fazem? Eles vão lá e falam, ó, o nome da minha empresa é Nagano. O cara vai lá, o chinês e printa aqui Nagano. A minha é Zenith. Eu já tive duas, eu tive uma da Nagano e uma Zenith. Ah, Fábio, e aquela vermelhinha da, acho que é Forte G, se eu não me engano, tem uma tal de Weld, que ela é azul, tem várias marcas dessa daqui, tá? Tem uma tal de Smart, Smart MIG. Ó, você vai encontrar N marcas no mercado. Lembrando, pessoal, que se a marca não for nacional, não tiver a fábrica aqui no Brasil, o que que vai acontecer? Você vai ter só três meses de garantia. É isso que eles dão. Então, isso você vai ver sempre direto com o vendedor, porque geralmente não tem assistência técnica. Algumas marcas, algumas tem. Então, eu não sei todas, claro que eu não conheço todas. Então, você, quando for comprar, lembre-se de pesquisar sobre assistência técnica e peça de reposição no mercado, porque a garantia também acaba, pessoal. Máquina de solda não atura só um ano, não. Eu tenho uma aqui comigo, depois eu vou fazer um vídeo dela, mostrando para vocês um transformador de solda que está há 18 anos comigo. E soldando, solda tranquilamente. É só ligar e pôr ele todo para derreter. Então, você se atentando à assistência técnica, à reposição de peças, pessoal, equipamento, esses equipamentos aturam, ó. Essa da Nagano aqui, essa daqui. Eu comprei ela em 2013. Nossa, 2013 ou foi 2014? Alguma coisa, eu não me lembro exatamente. E eu já fiz muita funilaria com ela. Eu comprei esse equipamento, vou falar para que que eu comprei, tá? Eu comprei esse equipamento para fazer funilaria. Por quê? Chapa fina, pessoal. Essa mig sem gás é solda que é uma maravilha. Dá para soldar com ele todo revestido? Já fiz vídeo aqui, vocês viram aí a funilaria da Kombi? Eu fazendo e soldando com ele todo. Dá para fazer sim. Se você tem um inversor ou um transformador de solda, dá para fazer. Requer muita habilidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu prefiro, por quê? A praticidade que você tem com um equipamento desse, ele já está com o rolo aqui. Você não precisa ficar trocando, colocando eletrodo. Então, você pegou esse equipamento aqui, é só apertar o gatilho. Só ir lá e só dá. Pá, pontinho aqui, pontinho ali. Travou tudo, dá uns pontinhos, faz um cordãozinho, o que você quiser. Se enxar para fina, você consegue dar uns cordãozinho, não puxando direto, que vai furar. Você vem dando ponto, 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 um atrás do outro. Você consegue fazer um cordãozinho também. Então, meus queridos, nessa aula eu vou ensinar você a regular esse equipamento. Então, como vocês vão fazer? Aqui você vai encontrar nela, não importa a marca dessas MIG-130, você vai encontrar a placa de identificação do equipamento, que é essa daqui. Aqui o que ela vai te falar? Aqui você vai ver todo o processo, está vendo? A imagem dela como MIG, a tocha soldando. Você vai ver aqui que ela está ligada aqui em 60 Hz, é a parte de energia. Quer dizer, todo equipamento no nosso país é 60 Hz, a frequência dele. Então, aqui o que ele vai te falar? Ele vai te dar aqui a voltagem, vai te mostrar aqui que ele é AC, então ele é corrente alternada. É um equipamento que solda em corrente alternada, ela não é corrente contínua, não é um inversor. Então, aqui você vai ter o quê? X, ele está te dizendo a porcentagem, você vai ler a linha de porcentagem. E 2 aqui, ele vai te mostrar a amperagem. E V2, ele vai te mostrar a voltagem que ela vai estar trabalhando. Então, você vai notar o quê? Você vai vir aqui, 120 amperes. Ah, Fábio, como que eu vou fazer para trabalhar em 120 amperes? Que é a amperagem, que ela quase chega a esse equipamento. Ela vai estar no máximo, no 2, para ela atingir 120 amperes. Então, se ela estiver no máximo e no 2, se você for soldar uma chapa grossa, é 10% só, pessoal. Em 10 minutos, você só pode soldar com esse equipamento 1 minuto, puxando um cordão direto, tá? De 1 minuto, para. Até porque, se você ficar forçando, essa luz aqui, ela vai acender a luz da proteção do equipamento, tá? Ela vai acender, não permitindo mais que o equipamento venha soldar, para que ele venha refrigerar, para ele voltar a soldar. E aí, ele vai demorar um tempo para voltar. Isso só se você fizer a solda pesada, tá, meus queridos? Bom, vamos lá. Ah, e Fábio, então como é que eu vou fazer? Eu vou usar esse equipamento só para a funilaria, só vou soldar a chapa fina. Se você vai soldar só a chapa fina, você sempre vai deixar no mínimo, tá? Muito raro você passar para o máximo. Você só vai passar para o máximo, se caso você for soldar uma chapa um pouco mais grossa, tipo uma chapa 16. Se não, você deixa no mínimo. Até para a chapa 18, é no mínimo. O que você vai fazer aqui? Então, ah, Fábio, eu quero soldar ela tipo 60 ampere, é na mínima 1. Então, mínima 1, você vai estar aproximadamente em 60 amperes. Então, ela é 35%, tá? Aqui vai dar menos, tá? Ela não vai dar 60, estando no mínimo 1. Vai dar uns 50 amperes por aí. Você vai trabalhar em 35. Você pode colocar aí 40%. Trabalhar 4 minutos e descansar 6. O que vai acontecer? Ah, Fábio, e esse ciclo? Então, eu tenho que trabalhar 4 minutos, sou obrigado a ficar esperando 6? Não, não é assim. 4 minutos seria se você fosse trabalhar direto, 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 puxando o cordão. Como você não vai? Você vai lá, vai dar um ponto. Pan, tirou? Vai lá. Oh, ajustei aqui, vou dar outro ponto na chapa. Vou arrumar aqui, vou dar outro ponto. Assim você pode soldar o dia inteiro. Pode ficar sossegado, que eu já soldei com esse equipamento, já tem muitos anos que eu tenho. E você pode ir soldando de ponto, dando um ponto aqui, um ponto ali. Ela já está resfriando. O que você não deve fazer com esse equipamento, meus queridos, é o seguinte. Por exemplo, você vai lá soldar, você dá um ponto. Você pá, deu um ponto. Aí deu outro ponto. Ah, vou tomar um café. Você vai pegar ela e vai desligar o equipamento. Não faça isso. Deixe o equipamento ligado, tá? Ele está desligado da tomada, tá? Então, eu estou só para dar a demonstração para vocês. Então, deixe o equipamento ligado. Por quê? O cooler está funcionando, então ele está resfriando a máquina. Está dissipando todo o calor de dentro. E aí, sua máquina está sempre pronta para você estar soldando. Você pode soldar o dia inteiro, dando ponto com ela. Então, vamos lá. Então, o equipamento está desligado. O que você vai fazer para você aprender a regular ela? Já vou dar a dica, deixar mastigado para vocês, meus queridos. Um equipamento desse, não importa a marca dele, você vai fazer o quê? Ah, Fábio, eu vou soldar a chapa fina. Mínima 1. É isso. Não é mais do que isso. Você soldar a chapa 20, que é a chapa que você vai usar em funilaria, é mínima 1. Ah, vou soldar essa chapa de portão, os lambril. Mínima 1. Não precisa mais. Ah, Fábio, eu preciso dar um pouco mais de penetração. Mínima 2. Pronto, pessoal. É isso. Simples assim. Não precisa se preocupar. Aqui é a regulagem de amperagem dela. Então, deixa no mínimo 1. Ou, se você achar que deve dar mais penetração, não está dando muita penetração. Mínima 2. Pronto. Acabou. É só isso. Ah, eu vou soldar uma chapa um pouco mais grossa. Eu vou soldar uma cantoneira de 1 oitavo. Máxima 1 ou máxima 2 para mais penetração. Acabou, pessoal. Viu como é simples? Ah, então agora o que você vai fazer? Agora eu vou dar a dica para quem vai soldar a chapa, porque é o que eu indico esses equipamentos. Mínima 1. Velocidade do arame. Esse equipamento aqui, pessoal, ele é um equipamento que o arame é muito lento. Então, se você for regular aqui, você vai ver que ele tem a velocidade muito lenta. Se você colocar, por exemplo, em 25, entre o 2 e o 3 aqui, o que vai acontecer? Se você, igual eu coloco na MIG 150 da V8, ele vai ficar muito lento. Ele vai começar a dar aquelas pipocadinhas e vai falhar o arame. Eu vou mostrar agora para vocês, tá? Na prática. Então, você vai ter que ir aumentando, aumentando, aumentando. Então, normalmente eu soldo com ela entre 5 e 6. É essas duas velocidades que eu já vou ensinar para você a soldar a chapa de funilaria. Você vai pôr no 5 ou no 6, mínima 1. Pronto. Você vai fazer funilaria tranquilamente. É isso aqui, pessoal. Então, ah, Fábio, eu quero que ela... Vai mais eletrodo. Eu quero que a solda fique mais grossa. Você vai aumentando aqui, ó. Você vai para 7, vai para 8, ela vai deixando mais. Então, pessoal, viu como é simples esse equipamento? Não tem mais do que isso. É isso aqui. Vamos agora pegar uma chapinha e eu vou mostrar para vocês essa regulagem. Porque aqui eu já mostrei. É simples. Vocês viram aqui. Agora, vamos ensinar agora a regulagem do... A velocidade do arame para matar essa aula. Pessoal, eu peguei aqui um perfilzinho. Ele é chapa 18, tá? Vou colocar aqui para você ver. Vou mostrar para vocês agora, pessoal. O que eu quero que vocês acompanhem no vídeo é para ver a velocidade do arame. Escutem o barulho que vai fazer a solda para você entender. Eu vou colocar aqui, ó. Mínima 1 e vou colocar a velocidade do arame em 1. Ele vai estar na velocidade 1 do arame. Vamos ligar o equipamento. E eu vou mostrar para vocês como que vai ficar a solda. Olha só. Viu que está falhando? Então, eu preciso aumentar. Vou colocar em 3. Ainda assim, falhou. Então, eu vou passar ela para 5. Escutaram que ele começou a ficar estralando? Então, vamos passar para o 6. Melhorou mais. Agora, vou colocar no 7. O que que aconteceu? Vocês estão ouvindo um barulho que ele está pipocando. É porque ele está empurrando a minha mão. Por quê? Porque a velocidade do arame está em 7. E ele está exigindo que aumente a amperagem. Então, eu vou passar para a mínima 2 agora. Para vocês verem na regulagem 7 do arame. Ainda assim, ele está pedindo mais amperagem. Porque está em velocidade 7. Está muito rápido o arame. Então, eu vou passar aqui para vocês. Vou deixar no 1. Vou colocar em máxima 1. Agora, começou a falhar o arame. Agora, começou a falhar o arame. O que que acontece? Quando você leva ele para a máxima. Mesmo que está em máxima 1. Olha o que acontece. Ele fura. Então, está vendo que eu quero deixar claro para vocês. Que esse equipamento. Você pode deixar ele na amperagem. Na mínima. Sempre na mínima. Está lá. Vou colocar em mínima. Vou deixar em mínima 1. E vou colocar ele aqui. A velocidade do arame em 4. Para vocês verem. Como que vai ficar a solda. Vou aumentar só mais um pouquinho. Que é onde eu uso. Entre 5 e 6. Vou aumentar mais um pouquinho o arame. Aqui, então, eu tenho que baixar um pouquinho. Entre 5 e 6. Para você fazer. Eu estou puxando o cordão, pessoal. Entre 5 e 6. Por exemplo, eu deixo em 6. E faço ponto. O que que eu vou fazer? Vai soldar? Você vai dar ponto. Assim. Vocês escutaram como estrala bonito? Como está bem reguladinha para ponto? Então, para ponto nesse equipamento é simples. Mínima 1. Velocidade 6. É isso. Para você dar ponto. E fazer isso aqui. Em funilaria. Agora, para cordão. Você vai ajustando. Menos e mais. Quanto menos a velocidade do arame. Menos velocidade do arame. Menos solda fica. Altura. Mais arame. Mais alto vai ficar a solda. Ok? Porque você está pondo mais arame. Ok, meus queridos? Então, é simples assim. Para tirar agora a dúvida assim. Fabio, você soldou aqui uma chapa 18. Isso aqui é chapa 18. Então, eu vou colocar aqui um pedacinho de chapa 20. Essa é aquela que nós tínhamos feito o teste. De resistência dela. Vou colocar aqui um pedacinho de chapa 20. E vou soldar para vocês verem. Aí eu vou deixar o arame no 5. Mínima 1. Fui puxar um cordão para vocês verem. Olha aqui os pontos em uma chapa 20. Os pontos ficam perfeitinhos naquela regulagem. Só que se você começar um cordão, ele vai acabar furando. Está vendo? Até iniciou o cordão. Mas depois ele fura. Porque é uma chapa 20, pessoal. É uma chapa fina. Mas você consegue. Se você colocar agora, só para matar a aula. Mínima 1. Vou colocar aqui a regulagem do arame em 2. Velocidade 2. Vamos ver se ela também solda a chapa 30. Vou fazer um teste aqui de pontos. Vamos ver se ela vai furar ou não. Vamos ver se ela vai furar ou não. Está aqui. Também consegue pontear uma chapa galvanizada. Claro que cordão não. Cordão não dá para fazer, pessoal. Se eu puxar um cordão, é óbvio que ela vai furar. Então, eu não vou nem tentar porque é o que vai acontecer. Agora, eu posso puxar um cordão como nessa chapa? Eu posso fazer isso aqui, ó. É uma chapa 30 de... Ó, pode ver. É uma chapa 30 de calha, ó. Chapa mole, mole, mole. Fina, fina, fina. Vou colocar aqui para vocês verem como que faria um cordão nela. Não puxando direto. Seria assim, ó. Está aqui. Ó, um cordãozinho. Ó, que legal. Cordãozinho numa chapa 30. Pode ver que aqui, ó. Eu fiz um teste nela. Se você bater e segurar, ele já furia. Porque ela é muito fina. Mas olha aqui, ó. Numa chapa galvanizada. Olha o que dá para fazer. Então, meus queridos. Vai da sua criatividade. Está aqui. Deixei mastigadinho. Para quem queria aprender a regular essa máquina, está aí. Já está mastigado. Já deixei aqui no vídeo em qual é a amperagem que você deve colocar. Então, meus queridos. Viu como é fácil? Viu que não tem mistério? Ela é muito simples esse equipamento. É uma pena que só tem quatro regulagens, mas tudo bem. Ela acaba atendendo sim. Claro, não é um equipamento industrial. Você viu que o fator de trabalho dela, vocês viram que o ciclo de trabalho dela é reduzido. Ela é mais fraca do que aquela MIG 150 que fizemos o curso. Então, meus queridos. O que eu quero deixar claro para vocês é que Ah, Fábio. Ela é baratinha. Atende. Se você não for usar muito, se você não tem uma funilaria onde você está todo santo dia ali na funilaria, com carro atrás de carro, carro atrás de carro, soldando. Aí, meus queridos, eu não recomendo esse tipo de equipamento. Recomendo a MIG MAG. Ah, Fábio, mas eu estou começando agora, eu sou fraquinho ainda, ainda vou começar. Vale a pena. Claro que vale a pena. Aqui você não tem cilindro de gás para ter que encher. Claro que o arame é mais caro, mas também, pessoal, um quilo de arame solda a coisa pra caramba. Acompanha que vocês vão ver. Eu vou pegar um quilo de arame, colocar no equipamento e vamos soldar, fazer uma porta de serralheria e vamos ver quanto que gastou uma porta de arame. Então, pensa direitinho. Se você tem essa máquina, está aí, pessoal. Ensinei para vocês como regular. É tranquilo, não é difícil. E para você que não tem, se se interessar em comprar um equipamento desse, está aí. Vocês decidam por si. É o que eu digo para vocês. É um equipamento barato, ela é um sistema de MIG para quem não tem condição de comprar uma MIG MAG, para quem não tem como desembolsar uma boa grana. Então, meus queridos, vamos ficando por aqui. Encerramos as aulas sobre MIG sem gás e agora vamos botar para derreter e se liga aí que vocês vão gostar da próxima aula. Tá ok? Meus queridos, um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.